Fabricante de calça cirrê, calça no gurguril, calça na bandagem, e olha, novidade agora pro final do ano já chegou, peças a partir de R$19,99. Você quer conferir? Roda a vinheta! Cheguei aqui a Zamone, eu gosto muito de falar do endereço, pra que vocês possam vir aqui, tá? Rua Monsenhor de Andrade, R$1.115, a Monsenhor de Andrade é a rua mais conhecida aqui do Brás, por ser a rua da feira da madrugada oficial. Então, Galeria Estilo, número da loja? R$1.115, da Galeria Estilo, e aqui vem-se o quarto box do lado esquerdo. Nós não temos números aqui. Ah, é? Não temos. Mas é a única loja que vende as calças, assim, mais lindas. É o único, daqui realmente é. E essa é a Monê, gente, que vai estar falando com vocês, ao realizar as compras de vocês, essa mulher está à frente de tudo. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Com bom gosto, com atendimento excelente. Gente, antes que eu comece, já deixa seu comentário aqui, falando de qual cidade você está falando, pra eu falar com você, pra eu responder pra você. E mais uma novidade nos grupos. Pra quem quer comprar direto dos grupos do Cacá, com os lojistas mais sérios, de credibilidade, de responsabilidade, entra aqui no meu Instagram, e se você quer ir direto pros grupos, eu tô deixando o link lá na descrição. É isso, Monê? Isso mesmo. Eu falei que aqui nós temos peça a partir de R$19,99. Falei R$19,99, gente? Pra você R$19,90. Pronto? Isso. Aquele cropped, que tecido é? É um... Esse daqui é um suplex com toque de poliamida zero transparência. Que lindo, e tá nessa cor lindo, laranja, cor quente. Nessa cor, no lima, ele tá usando demais. O fúcsia. O fúcsia? O preto, tem várias cores. Nossa, gente, R$19,90. Sim. O preço é excelente, manguinha princesa, com super caimento. Agora, vou te contar, esse vestidinho aqui tá lindo? Esse vestidinho, o mesmo tecido, e ele é um vestidinho básico, num valor de R$33,00, em várias cores também. Maravilha. Tamanho único e veste até o R$46,00. Vou mostrar, tamanho único e veste até o R$46,00, porque ele tem uma aderência maravilhosa, né? Tem, tem uma elasticidade boa. Maravilhosa. Gente, hoje eu comecei diferente aqui na Zamone. Geralmente, essas peças, eu deixo sempre por último, porque o carro-chefe tá aqui, mas eu vou mostrar. Fica comigo até o final, que tem uma novidade aqui pra mostrar pra vocês. Isso mesmo. Não é isso, Monê? Agora, uma peça que é uma peça atemporal, ela veste o ano inteiro, ela veste no inverno, veste no verão, é uma peça versátil, que você pode vestir em qualquer ocasião, são os bores. Os bores, não saem de moda. Não saem de moda. Não, não, não. E liso, principalmente, né? E nós vamos ter tanto em manguinha como regata. Ah, tem de manguinha e tem de regata. E tem na regatinha também, várias cores. No mesmo tecido. O mesmo tecido, poliamida com toque, ou melhor, suplex com toque de poliamida, tamanhinho único, que veste também até o 46. Que maravilha! R$5,00. Eu acho que era R$33,00. R$33,00 o vestido. Não, não, é o vestidinho. Maravilha, maravilha. Gente, olha só, vamos começar. Eu vou mostrar essa daqui, mas só vou falar no final. Vou falar no final, o preço, o tamanho. Essa, a queridinha, que já foi reposição. Já. É isso? Sempre pedem. Essa é a diva. Entrando em contato, fala assim, Mone, eu quero a diva. Gente, você não tem noção como essa calça veste bem. Olha essa off, off ou branca? Essa é uma off white. Uma off white. Gente, no modelo estilo Prada, né? Com esse zíper na frente. Aí nós temos, nessa cor, nós temos a rosê, que é lindíssima também. E temos a preta. O preto tradicional. Olha o preto tradicional, gente. Daqui a pouco eu falo. Vamos pra cá. Vem pra mim. Comenta bastante de qual cidade você tá falando. Vamos lá. Esse modelo aqui é um modelo cirrê. Com esse, eu falo, com esse tratorado aqui, com o zíper no joelho. Olha que lindo. Quanto sai essa maneira? R$47,00. R$47,00. Eu tenho peças a partir, como eu falei, R$19,90, que é o crop, mas eu tenho calças a partir de R$35,00. Essa, apenas R$47,00. Eu já vi em vitrines e lojas de magazine aí, uma dessa por R$129,90. Tranquilo. Você consegue vender aí a R$99,00, tranquilo, vendendo barato, tá? Pela qualidade. Vamos mostrar essa daqui também. Essa daqui, Monê? Essa é a, essa daí R$47,00, é o modelinho Prada no tecido cirrê. Que linda. Ela é linda. E veste muito, olha, gente. Tem 50% de elastano na composição do tecido. Que legal. Maravilha. Olha, a Lipo que veio com tudo e continua fazendo muito sucesso. Muito sucesso. Já vamos mostrar ela. A Lipo aqui na Zamona está quanto? R$75,00. Ela, de fato, é o Suplex Power. Suplex Power. Ela comprime a barriguinha. Exatamente. Então, se você sonhava em fazer uma Lipo, nem precisa mais. Olha só. Veste até que numeração, Monê? PMG e o GG. PMG e GG. Olha, a costura bem rebatida. Ela bem, realmente, bem feita, resistente. Calça Lipo, gente. Tem gente vendendo a R$180,00, R$199,90 e vende o ano inteiro. É uma calça que veio pra ficar. Leg é aquela peça coringa que você tem que ter agora. É a calça Lipo. É. Não é isso? Super em alta. Vamos lá, mostrando mais uma. Olha, com bolso. Essa daqui é aquela que não pode faltar. Não. Né? Não. Basiquinha. Basiquinha, mas tem bolso. Aqui, botão só decorativo pra dar o charme da peça. Quanto? R$39,90. R$39,90, gente. Do P ao GG. Do P ao GG. R$39,90. Olha só. A Zamone já é minha parceiraça. Você pode comprar com tranquilidade. Enviamos pra todo o Brasil apenas a partir de R$200,00. E se você quer trabalhar com essa peça, se você não trabalha com essa peça e quer começar, quer dar o seu boom inicial, comece aí a investir a partir de R$200,00. Frete por conta do cliente, claro, sempre enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora. Basta você dar o passo inicial. Isso mesmo. Comprar direto da fonte. Essa daqui, Monê? Essa daí também é de R$39,90, tratorada. Tratorada na coxa, linda e ó, maravilhosa, R$39,90. Ô gente, se é R$39,90, digamos, R$40,00. Isso. Trabalhar com uma margem de 100% tranquilamente. 100% tranquilamente. Não é? Tranquilamente. Porque essa calça é aquela peça, como eu já te falei, é aquela peça coringa também. Você, a mulherada ama e ela tem um caimento maravilhoso. Veste muito lindo. E não tem época pra ela. E não tem época. Em qualquer estação do ano, você pode usar o serré. Exatamente, é isso que eu ia falar. Olha, é uma peça atemporal, não tem época, não. Você pode ter no seu estoque, ter na sua grade de mercadoria aí, nas suas roupas, que você vai vender, faz o look. E é o tipo da calça que combina com t-shirt, com camisa, com camisa xadrez, com camisa jeans, com t-shirt, com cropped, com croppedzinho de alça, com tudo. Cabe bem com qualquer tecido. Com qualquer tecido. Exatamente, falou tudo, Monê. Agora, vem pra cá. Essa aqui no Gorgurinho, que é maravilhosa. A minha irmã ama essa calça. Ela é muito confortável. Muito confortável. Nós temos na linha Plus, desculpa. É, é, é. Eu ia falar de composição de cores, ia falar que nós temos pras nossas princesas também no Gorgurinho. Quantas cores, Monê? Várias cores. Várias cores? Gente, tem assim, desde o preto, tem esse daí, que é o terracó. O verde militar. O verde tá lindo. O marsala. Mostarda também, né? O amarelo. Gente, linda. Tem várias cores. Várias cores. E olha, o tamanho padrão veste até um 4244. O tamanho padrão, ele vai do tamanho, do 36 até o 48, que é o PMGGG. Certo. Certo, certo. E o Plus? O Plus vai do 50 até o 62, que é o G1, G2 e G3. Maravilha, gente. Maravilha. Então, essa daqui está apenas por R$35,00. E o Plus Size? O Plus Size está R$39,90 na promoção. R$39,90 na promoção, gente. Calça de Gorgurinho que dura uma eternidade. Sim, sim. Agora, uma das novidades que acabou de chegar é bandagem. E calça que vende também o ano inteiro. Nossa, o ano todo. Zero transparência. Uma qualidade 100%. E esse, o diferencial dela é que ela é flare. Ela é flare. Isso mesmo. Olha o caimento. Vai com tudo também. Três cores dela. Muita gente gosta dela para trabalhar também. Isso, porque ela é zero transparência, confortável, bem acinturada. Exatamente. Quantas cores, Monê? Três cores. Nós temos isso. A preta, a marsala e o verde militar. E o preço dessa maravilhosa? R$49,00. R$49,00. A pena, gente. Chegou mais uma novidade na bandagem também. E ó, essa que eu vejo sempre as meninas usando, que eu acho um luxo. Essa abertura aqui no joelho. E o zíper. Eu não tinha visto esse zíper. O zíper no tornozelo. Olha que lindo. Lindo. O zíper. Gente, tamanho padrão. É o GG. E o preço? O preço dela R$49,00 também. R$49,00, o melhor preço aqui do Brás. Em outro lugar você não acha. Agora vamos com mais novidades? Vamos. Vamos. Short. Nós temos short, nós temos saia, nós temos short lipo, nós temos a saia lipo. Olha que short... Gente, olha que shortzinho que tá vindo com tudo, tá? Esse aqui é no cirrê, né? Que imita muito couro, né? Pelo brilho, pela texturização, pela textura. Estilo alfaiataria no cirrê. Sim, com essa dobra italiana. Exatamente. Aí tem esse zíper, o zíper jacaré, e esse detalhe aqui no cirrê... Texturizado. Texturizado, pra dar o charme da peça. Olha que lindo. Veste aqui em numeração. Do P ao GG também. Então vai do R$36,00 até um R$46,00. Maravilha, maravilha. Agora vamos pra... Aí o preço. Essa aqui R$45,00. R$45,00. Aí nós temos o short lipo no tecido cirrê... Isso. Com barrinha dobrada, com esses... Ô gente, isso aqui na vitrine da loja, aí você joga a camisa que for, que vai ficar muito bem. Fica. Né? Fica. Crope de camisa, camiseta, camisete, tudo vai ficar bem. T-shirt. Esse short lipo. Isso. Vai do P ao GG também no valor de R$59,00. R$59,00 apenas, tá? Mas estamos na mesma família. Nós já mostrei a calça lipo. Mostrei o short lipo. Agora vem a saia. Olha que mini saia linda. Promoção dela. Promoção. Promoção da saia lipo. De R$59,00 por R$52,00. R$52,00. Essa promoção até durar o estoque. Então já entra em contato. Gente, uma saia dessa você consegue vender R$139,90. R$149,90, dependendo da região da sua cidade. Essas peças, gente, é muito bem elaborada. É aquela peça mais de boutique. Olha isso. Rebatida, né? Tudo rebatida. Direto do fabricante. E é um look. Agora um look para as peças de final do ano. Você pode ter certeza que é um look perfeito. Isso aí. Mostrando ali em cima, aquelas que nós já mostramos. Só para vocês verem como que fica, como que veste bem. Aquela de gorrinho, nós mostramos um tamanho padrão. Olha a verde lá em cima. Aquela lá, a primeira, de R$39,90, não é isso, Monê? Isso. É a de disco. A disco. Aquela, R$35,00. Ah, e essa no burrinho com o cirrita adorado? Essa é a montaria. Montaria. Desculpa, gente. É tanta coisa. É tanto modelo. Eu achei ela linda. Ela é linda mesmo. Gente, mostra aqui o detalhe, sabe? Ela tem boa elasticidade. Olha isso. Ela é linda. Linda. Linda, linda, linda. R$47,00. R$47,00. Do P.O.X.G. Gente, aqui é a distribuidora, tá? Aqui a gente trabalha direto com vocês, lojistas, sacoleiras, que querem essa mercadoria na cidade de vocês, de qualquer lugar. Ônibus de excursão, todos os ônibus estão aqui em volta, porque nós estamos no coração do Brás. Nós estamos no miolo. Então, assim, você vindo presencialmente, vem nos conhecer. É Rua Monsenhor de Andrade, 1115, Galeria Estilo, aqui na Monsenhor de Andrade. Vem conhecer a Monê, bater um papo com ela. Se você não pode vir presencialmente, não tem problema. Nenhum. Nenhum. A gente distribui a nível nacional. Olha que maravilha. E internacional. Também. 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 Também mandamos. Que eu tenho uma clientela muito grande. Também. E vou te contar, essas calças lá é uma fortuna, viu? Sim, é novidade pra eles. Exatamente. Olha, lá, por exemplo, lá na Irlanda do Irlanda, eu tenho uma seguidora, ela vende uma calça dessa com um absurdo de valor, comprando aqui no Brasil. Isso mesmo. É, é verdade. E de todas as novidades que eu mostrei, só pra vocês se certificarem, por exemplo, o Sirê, as calças em Sirê, elas geralmente vêm todas no preto. Agora, essa daqui, vocês já vão perguntar. Cacá, essa tem cores? Tem. Eu mostrei. Mostrei a preta. Isso. Olha, o pink, né? Rosa pink, que tá super em alta. Nossa, veste muito bem essa calça. A rosê também é outro, como se diz, uma amiga minha, um desblonde, linda de verdade, por apenas R$ 59,90. R$ 59,90. R$ 59,90. Mas, eu mostrei bem na vinheta, uma das novidades que acabou de chegar também, essa linda aqui, gente. Linda, 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 linda. Toda pré-espontada. Toda. Pré-espontada duplamente, viu, Cacá? Nossa, menina, tô vendo aqui, ó. Ela é reforçada. Reforçada. E o diferencial, acompanha o cinto. Acompanha o cinto forradinho. Forradinho. Gente, sabe quanto essa calça? Somente? R$ 65. R$ 65,00. Essa maravilhosa. Então, gente, olha, não perca tempo, não. Abasteça o seu comércio, abasteça a sua loja. Tenha novidades da sua loja direto do fabricante aqui da Zamone. Isso mesmo. Fabricante em peças no cirré, no gurguril, na bandagem, nos tecidos que está super em alta. As novidades já vêm pra cá. Isso mesmo. É isso? Pra você que ficou comigo até o final. Esperando eu falar da calça diva. Isso. Esperando eu falar da calça diva, que é um sucesso. Gente, essa calça diva, e realmente você vai divar com ela, sabe quanto? R$ 65,00. Isso aí. Gente, R$ 65,00, já escolha. Nós temos três variantes de cores. Isso. Né? O branco, o off-white, né? O rosê e o preto. E o preto. Então, não perca a oportunidade. Monê, qual o recadinho que você passa para os seus novos seguidores, seus novos clientes? Sejam bem-vindos por aqui sempre. A Zamone tem prazer em atender vocês. Sigam a gente, porque nós sempre temos novidade. Inclusive agora na coleção nova, Primavera-Verão. Maravilha. Chegando coisa nova. Maravilha. E o Instagram da Zamone é esse aqui. Isso. Passo muita questão que vocês venham para cá, para as redes sociais da Zamone, para acompanhar de perto, né? Todas as tendências e lançamentos direto do fabricante. Isso aí. Monê, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Caraca, pelo carinho. Obrigada, gente. São um amor de pessoa. Obrigada. Obrigada. Não deixe de compartilhar, se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho para receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da Zamone. Beijos. E próximo vídeo.